Fala pessoal, beleza? Adams aqui na área, eu sou desenvolvedor do EvoFood e vim mostrar pra vocês como que tá a versão mobile, a versão Android, né? Não teremos por enquanto, esse ano, a versão pra iOS, tá bom? Faz uns dias que eu não trago novidades pra vocês justamente porque eu tava trabalhando no sistema pra garantir que o mesmo jogo seja entregue tanto no PC quanto no Android, tá? É o mesmo jogo, a mesma coisa, então o pessoal às vezes pergunta, ah, me manda foto da versão do celular, é a mesma coisa, tá? Ela só é mais larga aqui pros lados, ó, essa é a única diferença Vamos aqui em carreira aqui, fiz algumas modificações, tá? O sistema de save aqui, ó, vou precisar mudar o nome aqui, ó, que tá liga, mas vai ser dinheiro no jogo, né? Futuramente eu implemento outras opções aqui, mas por enquanto vai ficar O que eu mudei aqui, pessoal? Mudei aqui, mas mudei na PC também, tá? É a mesma coisa, o que eu mudar num vai mudar no outro Antes aparecia a cor, por exemplo, aqui apareceria a rosa, tá vendo? Essa cor do Atlético, né? Só que em alguns clubes não dava pra enxergar direito o logo Ficava ruim, então eu vou deixar branco pra todos que assim dá pra enxergar Mudei aqui também que agora você tem a data dentro do jogo pra você saber, né? Então você vai estar lá em 2100, a data vai aparecer aqui E essa data aqui de baixo é a data que você salvou Eu acabei de salvar, ó, dia 2 do 3, 18 e 47 Eu vou carregar esse save aqui e vou mostrar pra vocês Tô usando o mouse aqui, mas eu tô usando um sistema que tá conectado no meu Moto G52 Vocês podem ver aqui em cima, tá? Eu posso usar o mouse, mas eu também posso, ó, passar o dedo aqui na tela, tá? E detalhe, ó, na versão mobile Por causa de alguns salários que tem a tela pequena Você vai poder dar zoom, tá? Ó, e vai poder enxergar as coisas mais de perto Isso é necessário pra eu garantir a entrega do mesmo jogo Tanto no computador quanto no PC Porque esse era o meu sonho, tá? Eu jogava Futebol Manager E eu queria que... Eu tinha que conectar, né? Via Team Viewer, algo assim Quando eu ia deitar Ou quando eu ia fazer alguma coisa Pra mim poder rodar o jogo Aqui não, aqui você pode usar o mesmo save, né? Você só precisa dar um zoom aqui Em algumas partes, tá joia? Tem pouco e-mail aqui Porque eu tô também melhorando o sistema de e-mail, tá bom? Mas, ó, vamos aos detalhes, tá? Um detalhe muito legal, então, que foi modificado, pessoal Aqui em cima, ó A hora Agora tem horas, tá bom? Então, ó Agora é a hora da minha partida, né? 18h30 E a próxima partida é 18h30 Então vai apresentar a hora Isso é muito legal porque tem jogo Provavelmente hoje, ó Deixa eu clicar aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó Hoje, vamos ver Hoje é dia 6 do 4 Dia 6 do 4 Aqui, ó Olha só Dia 6 do 4 O Internacional já jogou mais cedo Provavelmente às 4h O Vitória também Agora, no mesmo horário do meu jogo Vai ter 3 jogos Cruzeiro e Palmeiras Grêmio e o meu time, né? E o Atlético aqui, no caso O Cuiabá e o Bragantino Então são só esses times que vão jogar agora Às 6h30 Depois, às 9h O Vasco e Atlético Então, com isso, você vai ver na tabela Você pode ver tanto nessa tabela Quanto na tabela inicial Ó, o Red Bull Bragantino Tá com 3 partidas jogadas Enquanto o Corinthians tá com 2 E assim por diante Você tem vários times aqui Jogando em horários diferentes E isso é muito bacana É muito difícil você ver um jogo Com um sistema desse, tá? Talvez você vê um jogo Com um jogo no sábado E o outro no domingo Mas agora, esse aqui não Tem jogo no sábado Tem jogo no domingo Tem jogo no horário E isso fica muito bacana, tá bom? Podemos aqui ir pra escalação da partida, né? Eu mudei também aqui Eu não lembro como foi a última vez Que eu mostrei pra vocês, tá? Mas já tinha seleção rápida, né? Deixa eu clicar aqui E aqui você pode mudar a camiseta Simplesmente clicando aqui Antes eu usava um drop-down Desses aqui Aí o pessoal falou Ah, põe a camiseta A gente clica na camiseta, né? E realmente ficou muito, muito legal, tá bom? Trabalhamos aí no sistema de treinamento, tá? Temos um sistema de treinamento aí Bem mais legal, mais avançado Eu vou fazer alguns ajustes ainda aqui Na agenda, né? Pode ser que eu mude o sistema do calendário aqui Tem bastante coisinha ainda pra fazer, tá? Tem bastante coisa pra mexer Vamos lançar uma beta Pra quem comprou edição de colecionador Dia 15 Vamos encerrar aí a pré-venda, né? Mas Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês, tá? Então essa daqui, pessoal É a versão de celular Na versão de celular você pode dar zoom, né? Pra você poder enxergar melhor, ó Enxergar melhor Agora aí o que você quer Tá vendo, ó? Aí que você tem Um controle mais Preciso Isso aqui é muito bacana Por enquanto vai ser assim Será que se alguém não gostar Se o pessoal reclamar A gente vai estar ouvindo feedback, né? Vamos ver O que o pessoal quer Ah, não Faz uma versão Só de celular Com tudo maior Esse tipo de coisa A gente pode ser que faça futuramente, né? Vou criar uma nova partida aqui Pra vocês verem Tá? Ignora essa tela ali Que vai ser ajustada Ah, olha Versão do celular, né? Então Você vai ter que digitar no celular, ó Olha aí que legal Aí, ó Então vou pôr só meu primeiro nome aqui Ah, vamos pôr aqui um Um pouquinho Corinthians Certo? Ó Já tava aqui o outro Preciso ajustar isso aqui pra limpar Mas como eu tô na mesma partida, né? Posso tirar aqui Deixa eu pôr um outro treinador Aí você vai lá com o teu amigo, né? Isso aqui é o famoso Multiplayer Offline Ou Multitécnicos, né? Que o pessoal tanto gosta dos jogos Por enquanto não tem o limite Você pode ir pôr aqui Quantos clubes você quiser, ó Aqui, ó Pô, que pedrinho Mas é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Como é que vai ser o sistema, tá? Como que vai ser esse controle Vou pôr o cruzeiro aqui, deixa eu ver Então ficou, ó Adams, Matheus, Pedrinho Corinthians, Grêmio, Cruzeiro Vamos começar a partida aqui Pessoal, no momento O jogo tá pesando 70 megas no Android Simplesmente isso 70 megazinho Bom demais, tá bom? Desculpa, perdão Não vai ter edição Não vou cortar isso não Perdão Pessoal, começa aqui no dia 1 do 1 Às 0 horas Por enquanto vai ser assim E olha aqui do lado esquerdo, turma Você muda aqui, ó Pimba Mudou pro Mateuzinho Espero carregar Grêmio Mudou pro Pedrinho Pra Cruzeiro Pô, bom demais Fala a verdade Fala a verdade Cruzeiro joga às 18h30 Mateus joga 16h00 Então o Mateus joga antes E Adams joga 18h30 Eu preciso ajustar o sistema ainda, tá? Pra que a hora que você avançar pro próximo jogo Ele te taque automaticamente aqui para o Mateus, né? Lá que vai jogar primeiro Deixa eu avançar aqui pra vocês verem como é que tá o sistema de avançar Vai avançando o dia Isso aqui vai rodando os jogos na Europa Vai rodando jogos aonde tiver jogos, tá bom? Depois que avança o dia, ele avança a hora Pra hora do seu jogo, tá? E aí já vem pra tela aqui de escalação Tá joia? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu vi um nome aqui Pera aí Tá tudo certo, né? Ah não, tá certinho Essa camiseta branca aqui Deixa eu ver Não, essa aqui que é a bonita, né? Então, ó 4 da tarde É a próxima partida Né? Então E pode ver que, olha lá O Bragantino Internacional já jogou Tá? Provavelmente jogou um dia antes, né? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo, né? Deixa eu aproveitar pra ver Bragantino Internacional Cadê? Tá marcando um jogo deles aqui Mas é porque é as 4, né? Porque eles tão jogando, na verdade Ah, é por isso Então, porque nesse horário aqui Eles já vão tá jogando Tá vendo? 4 da tarde Por isso que já tá marcando aqui um jogo Normal Se tiver algum bug Depois a gente ajusta Mas O que eu queria mostrar pra vocês É isso, pessoal É o mesmo jogo, tá bom? Esse sistema de multitécnicos Eu ainda vou fuçar nele Tá? Eu ainda vou caprichar Vamos fazer os ajustes bonitinho Tá bom? Então não se preocupe com isso Mas eu queria mostrar pra vocês Como é que tá ficando, tá? Mesmo sistema no Android Mesmo sistema no computador Eu acho que tá ficando muito bacana O sistema de zoom ali Tá bem legal, tá? O multiplayer Pra quem tem a versão premium Vai poder jogar Tanto contra quem tá no computador Quanto quem tá no celular Tá joia? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo O jogo lança dia 13 Dia 15 Do 4 Tá bom? Dia 15 do 4 Pra quem comprou a edição de colecionador Recebe agora dia 15 Uma versão Dessa daqui Pra experimentar Pra ajudar Nas correções Ó, tá com um probleminha aqui Melhora isso, né? Pegar as opiniões Muito obrigado a você que assistiu aí Nesses 10 minutos de vídeo, né? Espero que você esteja aí Empolgado aí Pra jogar Evofoot 2024 Tô trabalhando com o maior carinho no game Eu espero poder agradar A maioria Pessoal Grande abraço Segue a gente nas redes sociais aí Pesquisa aí Evofoot Que você vai achar pra todo lado Nosso site Pode ir lá Adquirir já na pré-venda Adquirir na pré-venda Você ajuda aqui, né? O desenvolvimento Você mostra o teu apoio Mostra o que você quer E o jogo tá baratinho Lá 19 reais Você compra o jogo Bem bacana Tá bom, pessoal? Grande abraço Até mais Tchau